Rezo Alfa E o ômega, Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. És o alfa e o ômega, Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te damos toda glória, Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te damos toda glória, Te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor, És o alfa, És o alfa e o ômega. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. És o alfa e o ômega, Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te damos toda glória, Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te adoro, Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te damos toda glória, Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te adoro, meu Senhor, Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Te adoro, meu Senhor, Tu és digno do louvor. Obrigada.